Agora atenção, olha, terminou na noite de ontem o julgamento do acusado Gilson Bruno da Costa pela morte a golpes de faca da ex-companheira. Lembra desse crime que aconteceu em um condomínio do bairro Libertade em Pardamirim? E ontem você acompanhou exatamente as informações sobre o julgamento que iniciou ontem. O resultado, né, você vai ver agora, meus amigos telespectadores, sabe por quê? Quem está ao vivo com a família da Anaílse, da vítima, é exatamente a nossa repórter Vanessa Florencio, meus amigos telespectadores que acompanham o programa Patrulha da Cidade. Bom, já está aqui na tela, Vanessa Florencio, o julgamento terminou já tarde ontem, né, pelas informações aí. Qual foi o resultado desse julgamento? Você está agora na casa da família da vítima, não é isso? Boa tarde. Oi, Mário, boa tarde pra você, pra todos que acompanham o Patrulha. Exatamente, a gente está agora na casa da família da Anaílse, né, eu estou ao lado da prima, da tia dela. Elas acompanharam ontem, durante todo o dia, o julgamento, né, esse júri popular que terminou na noite de ontem, com a condenação aí do ex-marido da Anaílse, né, ele foi condenado a 22 anos, 6 meses e 15 dias de regime fechado, né, de reclusão aí no regime fechado, por ter matado a facadas, né, essa condenação veio quase 3 anos depois da morte da Anaílse em um condomínio fechado, onde ele foi lá, alugou inclusive, né, um condomínio, um prédio lá, um apartamento, na verdade, onde ela morava, arquitetou, né, todo esse assassinato da Anaílse que aconteceu em junho de 2021. Eu vou conversar primeiro agora com a Janaína, que é a prima de Anaílse, né, que está nos recebendo aqui, depois de um dia muito tenso ontem, acompanhando todo esse julgamento, como é que está o coração da família hoje, né, depois dessa condenação? O coração está mais aliviado, né, está mais aliviado, e era isso mesmo que a gente esperava, né, que de fato ele fosse condenado, agora foi uma, digamos assim, um choque muito grande, quando ele confessou, né, relatou todos os detalhes e como foi, isso foi muito chocante pra nós, mas estamos aliviados sim. O que é que ele falou? Ele deu detalhes, né, ele deu detalhes de como sucedeu, né, o crime, de como foi, de que se colocou em cima dela e puxou ela e ali se faqueou, e aquelas cenas voltam na nossa mente, né, causam um choque muito grande, é um impacto muito grande pra nós, é como se a gente vivesse novamente tudo o que se passou, mas assim, ele foi, a princípio mentiu muito, né, mentiu muito, porque... Assistiram tudo, acompanharam tudo, relatos. Sim, em todo momento nós estávamos lá, foi um dia bem cansativo mesmo, mas estávamos lá desde as 7 horas da manhã, né, até quase 11 da noite, né, a gente não saiu de perto, estávamos lá todo o tempo e ouvindo tudo, né, todas as participações e teve momentos assim que foi tenso pra gente, que se a gente pudesse, a gente tinha levantado e tinha dito, olha, isso foi mentira, porque assim, ele, nossa, ele inventou muita coisa, muita coisa, porque ela, ela, em todo o tempo, ela queria se desvencilhar dele, né, e ele fez todo aquele cenário, armou toda aquela situação, né, pra realmente confundir ali os jurados, né, o júri que estava ali. Mas, graças a Deus, quem estava ali na defensiva, na parte de acusação, foram pessoas bem competentes, né, e ele conseguiu a pena máxima, só a redução, por causa que ele foi, ele confessou, né, aí tem a redução de pena, mas, mesmo assim, ele ainda pegou 22 anos, 6 meses e 15 dias. E ele não tinha confessado antes, né, durante todo esse tempo? Não, não tinha confessado, mas, pra nós, não tinha dúvida, a gente não tinha dúvida, nenhum de nós chegou a duvidar que ele fosse o assassino dela, até menos porque a gente sabia do perigo que a Nailzie corria, né, e ela estava com ele justamente por causa das ameaças. Ele articulou tudo e ameaçava mesmo e ameaçava a família, a gente não tem dúvida disso, e foi um dos motivos pelo qual ela ainda permanecia com ele e mantendo um certo relacionamento, porque existia um filho no meio disso tudo, né, existia um filho. Então, havia essa necessidade de contato. E teve momentos que ele usou o filho, assim, de uma forma muito covarde, né, ele fez o menino passar, assim, por situações psicológicas muito difíceis, deixava o menino preso, o menino sem tomar banho, pra ele ficar com a característica bem, né, bem triste mesmo, e ele fazia vídeos e mandava pra mãe, ligava, torturando a mãe psicologicamente pra fazer a mãe ter um encontro com ele novamente, né, e ele arquitetar tudo isso. Momentos, realmente, de muito sofrimento pra toda a família, como você bem falou, Janaína envolve um filho, né, que hoje perdeu aí o pai, perdeu a mãe também, né, nesse crime bárbaro que terminou com essa condenação. Eu vou conversar aqui também com a tia da Ana Ilze, né, que tá aqui ao meu lado também, a Risolete. Como foi pra senhora ouvir, né, todo esse depoimento que a Janaína acabou de falar, ele confessando em detalhes tudo que aconteceu no dia do crime? Pra mim, não era mais surpresa, né, porque ele ia usar desse artifício da confissão pra redução de pena, porque eles agem muito bem, ele é muito articulador, ainda mais tendo a assessoria dos advogados que ele teve, ele ia usar disso aí, ao seu benefício, é esse, ao seu favor. Mas, assim, a gente tá aliviado por essa pena que ele pegou, a gente sabe que ele não vai passar esse tempo todo, porque tem N fatores que, né, que diminuem o período, mas, fazer o quê? A justiça foi feita, né, pelo menos nesse modo, né, Hermana? É, a justiça é humana, né, porque não traz ela de volta. A gente, família, fica só com saudade, né, e ela sofreu muito, desde o início do relacionamento, ele tirou ela daqui, de Parnamirim, porque sabia que eu era a pessoa que mais tinha influência sobre ela. Assim, meus irmãos nunca se meteram, porque homem costuma não querer se meter em vida de maria e de mulher, né, mas desde o início, desde que ele foi morar com ela em Natal, como ele relatou ontem, né, ele dizia que era uma vida saudável, não era. Como é que a pessoa sai pra trabalhar e deixa as janelas fechadas, travadas ali, pra pessoa não ter contato com a rua? Pra ela vir na casa da minha mãe, ele vinha, como ele falou, ele trabalhava no Alecrim, ele deixava ela no colégio, e ela entrava. Quando dava um certo tempo, ela saía, pegava o ônibus e vinha na casa da minha mãe, nos visitar e visitar a mãe. Escondida. Escondida. E pra voltar, ela ia também com tempo hábil de chegar e buscar ela na escola. Quando ela me pediu ajuda pela primeira vez, a gente sempre se prostou a favor dela pra ajudar. Ela disse, que ela me chamava de madrinha, madrinha, me ajude. Eu disse, você quer minha ajuda, eu vou lhe ajudar. Um relacionamento, de fato, muito conturbado, né, durante todos esses anos. A Ana Ilze, ela foi morta aos 32 anos de idade, e teve aí um relacionamento com o Gilson Bruno da Costa, né, de 39 anos hoje, por mais de 14 anos, né, então um relacionamento, como a família mesmo relatou aqui em detalhes, muito difícil, que teve um filho como fruto e terminou assim com essa tragédia. Mas hoje, né, a família tá um pouco mais aliviada, né, depois dessa condenação de mais de 22 anos de regime fechado do Gilson Bruno. Então esses são os detalhes aqui direto da Casa da Família, em Parnamirim, eu entrego pra você, Mário César, aí no estúdio. Olha aí, depois, muito obrigado, Vanessa e Florencia, pelas informações aí ao lado da família, da nossa solidariedade, né, e a justiça realmente foi feita, porque foi a decisão do Tribunal do Júri Popular, na cidade de Parnamirim, meus amigos telespectadores, não vai trazer a Ana Ilze de volta, com certeza. Agora, pelos depoimentos que vocês acabaram de ver aqui na tela da audiência, você imagina o que é que essa mulher passou nas mãos desse assassino. Foi condenado agora, condenado. A justiça foi feita.